Então eu convido você agora, meu irmão, a colocar diante do Senhor tudo que você vem passando no dia de hoje. Todas as suas dificuldades, todas as barreiras que você vem enfrentando nessa vida. Coloca nessa tarde, meu irmão, todas as feridas que vem te machucando e vem te tirando da presença do Senhor. Você que perdeu a fé, você que não acredita mais no poder de Deus, vai colocando diante do Pai agora. Ele está aqui para te escutar. Você que está com dificuldades na saúde, que descobriu doenças, que está passando por doenças que têm te colocado no chão. Coloca agora a sua intenção diante do Senhor. Coloca a sua intenção nas mãos de Maria. Essa mãe que está sempre conosco, que está sempre intercedendo por nós, que aqui está presente no título de Nossa Senhora da Primavera. Consagre a sua família, consagre os seus problemas à Nossa Senhora da Primavera, que ela com certeza entregará o seu filho. Então, Senhor, eu clamo pela presença, Pai, na vida de todos esses que estão me assistindo, na vida de todos que estão aqui, na vida de quem precisa nesse momento. Visita, Pai, todos os enfermos, todos que estão nas alas dos hospitais, sofrendo por atendimento, sofrendo com uma doença terrível, Senhor. Visita, Senhor, a família de cada um, de quem está nas drogas. Visita as pessoas que estão perdidas no vício, Senhor Jesus. Toca com o teu poder, Senhor Jesus, nesse momento, nessas pessoas que estão precisando, Senhor. Alcança, Senhor, com a tua misericórdia essas pessoas, meu Pai. Alcança, Senhor, visita cada área dessas pessoas, Senhor Jesus. Seja financeira, seja pessoal, Senhor Jesus. Vai visitando essas pessoas que têm depressão, essas pessoas que sofrem com ansiedade, que são as doenças que mais assolam hoje em dia. Visita, Senhor, todas essas pessoas que precisam nesse momento. Eu vejo aqui a Clarice Gonçalves pediu por uma situação financeira. Olhe por mim. Maria, passa na frente. Consagre sua vida a Maria. Ela que sempre esteve ao lado de Jesus. Ela que intercedeu pela primeira vez quando pediu ao Senhor para que transformasse água em vinho, porque ela sabia do poder de Jesus e ela sabe até hoje. Ela continua sendo serva de Jesus. Ela sabe que está aqui para nos servir. Então, consagre a mãe. Peça a mãe que ela intercede por você. Maria não tem o poder de te curar, mas ela tem o poder de intercessão. Quem melhor do que Maria para interceder por nós? Ela que carregou Jesus durante toda a sua vida. Ela que esteve lá intercedendo no primeiro milagre. Ela que subiu até o Calvário com Jesus e que chorou aos pés da cruz. E que, no final de tudo, Jesus a consagrou como nossa mãe. Então, coloca diante de Nossa Senhora. Nossa Senhora da Primavera. Peça a ela agora que traga uma nova primavera para a sua vida. Então, vamos rezar juntos pelo sinal da Santa Cruz. Livrai-nos, Senhor Deus, dos nossos inimigos. Crê em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. E em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pontos Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado. Desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu, o pôr nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa primeira estação, nós vamos pedir a intercessão de São Miguel Arcanjo. Então vamos pedir para que ele nos livre das garras de Satanás. Pode ser que Satanás hoje te prende nessa depressão, nessa ansiedade, nessas dificuldades que você vem enfrentando. Então peça a intercessão de São Miguel hoje, para que ele te defenda de todas as ciladas e investidas de Satanás e de todos os anjos da treva. Então vamos rezar juntos. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, 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 vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa segunda estação, vamos pedir a intercessão de São Rafael Arcanjo. Ele que é o anjo que nos traz a cura, o portador da cura. Através dele, Deus vem trazer a cura para a sua vida. Então vamos pedir a intercessão para que ele visite hoje todos os enfermos, todos aqueles que precisam nesse momento. Com tantas doenças, ou seja, elas físicas, espirituais, emocionais. Vamos pedir a São Miguel Arcanjo que nos cure de toda doença e que prenda o Satanás longe de nós. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa terceira estação, vamos pedir a intercessão de São Gabriel Arcanjo. Ele que é o anjo que traga a boa nova. Traz a boa nova para a nossa vida, assim como trouxe para a vida de Maria a boa nova, que era Jesus, para a nossa vida. Então desde já eu desejo que São Gabriel alcance a sua vida hoje. Que ele traga a boa notícia, a boa nova para a sua vida. Então pedimos a São Gabriel que nos ensine também a anunciar o reino de Deus com alegria. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa quarta estação, pedimos a intercessão de São Pedro. Pedimos que ele abra para nós todas as portas, grandes e pequenas, largas ou estreitas. Então que São Pedro hoje venha abrir para você todas as portas. Feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração e peça essa intercessão para São Pedro. Peça que ele hoje, a ele foi confiado as chaves do céu. Então vamos pedir para que ele abra hoje todas as portas das suas vidas. Tudo aquilo que tem que ser fechado para você. Tudo aquela porta do emprego que você tanto precisa hoje. Então recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa quinta estação, vamos pedir a intercessão de São Paulo, para que através dessa intercessão, São Paulo nos ensine a evangelizar usando os dons, os dons do Espírito Santo. Então recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa sexta estação, pedimos a intercessão de São Francisco de Assis, para que ele interceda pela paz do mundo, pela paz do Brasil, pela paz da sua família. Você que enfrenta dificuldades familiares, que você que passa por transtornos familiares, que hoje São Francisco interceda pela paz da sua casa. Você que já não aguenta mais tantas brigas, tanto desentendimento. Então peça a intercessão, com fé, sabendo que esse santo está te escutando, e que com certeza vai estar intercedendo por você. Pedimos também pela paz da comunidade de renascidos em Pentecoste, para que ela possa continuar com essa evangelização. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa sétima estação, vamos pedir a intercessão de São Padre Pio, para que ele nos conduza para o reino do céu. Nos ensine nessa caminhada a ser perseverantes como ele foi, mesmo com tantas provações, dificuldades, que ele possa nos conduzir ao verdadeiro caminho para a nossa salvação. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa oitava estação, pedimos a intercessão de Nossa Senhora Auxiliadora, que ela venha nos auxiliar em tudo, na nossa missão, no nosso trabalho, na nossa família, que ela venha nos auxiliar, que ela esteja sempre conosco. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa nona estação, pedimos a intercessão de Santa Bernadette, essa santa que nos ensina a ser humilde. Peçamos hoje a humildade em todos os atos da nossa vida. Peçamos hoje que ela nos ensine a ser humilde como ela foi um dia. E também nos conduza ao coração de Maria, ao imaculado coração de Maria. Recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. Vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo, vinde Espírito Santo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nessa décima estação, pedimos a intercessão da Imaculada Conceição de Maria, para que ela nos apresente a Jesus, para que ela nos leve, nos conduza. Como eu falei, Nossa Senhora é a melhor pessoa para estar intercedendo por nós, porque ela conhece o seu Filho e pede à mãe que o Filho atende. Com certeza você já ouviu essa frase, e essa frase é verdadeira, pede à mãe que o Filho atende. Então, peçamos hoje, com toda fé, tenha fé que o seu milagre vai chegar hoje. Então, consagre a sua vida, Nossa Senhora, nesse momento. Consagre as suas dificuldades. E reza comigo com fé e confiança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Agora rezaremos um salve, Rainha. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Vida, doçura e esperança, nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando nesse vale de lágrimas. E após a advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vou ver. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus. Bendito é o fruto. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigada por estar conosco durante esse texto. E hoje eu quero também falar com você uma novidade que nós temos agora na Comunidade Renascida Zempentecostes, que é o Grupo Jovem, que se chama Geração RP. Os encontros acontecerão no primeiro e no último sábado do mês. Nós temos muitos projetos, muitos sonhos para realizar através desse grupo jovem. E nós precisamos da sua participação. Você jovem que me assiste, entre em contato conosco. Ou você mãe que tem um filho em casa, desse primeiro passo, conduza ele até esse grupo jovem. Nesse dia 2 estaremos aqui em oração, estaremos aqui na paróquia, terá o nosso segundo encontro desse ano. Então desde já eu convido você a sonhar junto e a realizar junto. Porque com certeza Deus tem muito a realizar, tem muitos jovens a resgatar através desse trabalho lindo que ele vai realizar com os jovens. Quero convidar também já você para a nossa missa de libertação amanhã às 7 horas. Missa de cura, você que vem, você que pode, venha participar da nossa missa. Venha também trazer o seu testemunho. Tem muita gente que recebe o milagre, mas tem vergonha. Não tenha. Venha dar esse agradecimento a Deus aqui na nossa paróquia. Então você que pode também compartilhe a nossa transmissão. Esteja sempre conosco acompanhando os nossos programas. É muito bom ter você aqui. É gratificante saber que essa evangelização tem chegado em tantos lugares do mundo. Então uma boa tarde, que Deus esteja com você, que Maria te proteja. E até o próximo programa. Obrigada. Obrigada. Obrigada.